Hoje no Brasil são 11.385 novos casos, totalizando quase 190 mil contaminados. Destes, 97.402 estão em acompanhamento. O número de óbitos chega a 13.149, sendo 749 registrados nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade está em 7%. Até o momento, 78.424 pessoas já se recuperaram. Hoje, o ministro Nelson Tait faria uma coletiva para apresentar detalhes de diretrizes sobre distanciamento. Porém, o governo e conselhos de secretários não chegaram a um consenso em reunião nesta tarde. Faltou a pactuação da gestão de riscos nos estados e municípios. Em entrevista em frente ao Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o uso da cloroquina. Está preocupado com o elevado número de mortes e, analisando o protocolo do Ministério da Saúde, manda aplicar a cloroquina apenas em casos graves. Então, vou conversar hoje com o Ministério da Saúde. Não é o meu entendimento que eu não sou médico, mas o entendimento de muitos médicos do Brasil e outras entidades de outros países entendem que a cloroquina pode e deve ser usada desde o início. Mesmo sabendo que estudos não comprovaram nenhuma eficácia, o presidente acha válido o uso do medicamento. Na cidade de Floriano, no Piauí, que fica a 250 quilômetros de Teresina, a área da saúde tem utilizado a cloroquina e a azitromicina no tratamento de pacientes em fase inicial da Covid-19 e anunciou sucesso nos resultados. O tratamento no estágio inicial da doença tem mostrado mais eficácia do que nos casos mais graves. Porém, ontem, o ministro Nelson Tait escreveu na sua conta no Twitter que a cloroquina apresenta efeitos colaterais e que a prescrição deve ser feita em comum acordo entre paciente e médico. Um dos principais efeitos colaterais do remédio são complicações cardíacas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto